Mais um texto para leitura, para que a gente interprete. Três maneiras de melhorar sua memória comprovadas pela ciência. O que foi comprovado pela ciência? Memória? Já faz uma interpretação no título. As três maneiras comprovadas, tá? Para que você já entenda no título do texto. Está se sentindo esquecido? Vale testar as dicas que separamos, baseadas na ciência, para recuperar o controle sobre sua memória. Que é essencial no caso de um concurso, né? Primeiro, associe suas memórias com objetos físicos. Você já deve ter passado por este problema. Acabou de ser apresentado a alguém e, assim que a pessoa vira as costas, já esqueceu como ela se chama. Acontece, mas é extremamente embaraçoso precisar perguntar o nome dela novamente. A dica é associar o nome a algum objeto. Por exemplo, se você acabou de conhecer a Giovana e ela estava próxima a uma janela, pense nela como a Giovana da janela. Segundo, não memorize apenas por repetição. Ao ver ou participar de apresentações, você deve ter sentido isto. É muito claro quando alguém apenas decorou o que devia falar. Mas basta acontecer alguma mudança do roteiro para que a pessoa se perca. Memorizar algo de fato depende de compreensão. Então, ao pensar em falas e apresentações, tente entender o conceito todo ao redor do que você está falando. Pesquisas mostram que apenas a repetição automática pode até impedir que você entenda o que está expondo. Terceiro, rabisque. Estudos indicam que rabiscar enquanto ingerimos informações não visuais, em aulas, por exemplo, aumenta a capacidade de nossa memória. Uma pesquisa de 2009 mostrou que pessoas que rabiscavam enquanto ouviam uma lista de nomes, lembravam 29% a mais os nomes ditos. É uma porcentagem significativa para quem vai fazer concurso. Não é? Então, memorização. Você pode... A primeira dica fala para você relacionar. Então, relaciona com algo, com algum objeto, memorize, mas o ideal é que você entenda e rabisque. Rabisque, principalmente na prova. Então, vamos à questão 29. Uma afirmação condizente com as informações do texto é... Condizente quer dizer coerente com ela, né? Que condiz. Substituir os nomes das pessoas por apelidos inusitados melhora a memorização. Não falou nada de apelido, né? Então... Afim de reter uma informação, é preciso repeti-la até alcançar seu entendimento. Ela fala para você evitar essa prática de repetição, né? Então, eu acredito que essa também não está muito certa, não. Assim. A primeira recomendação para memorizar envolve raciocínio associativo, que é o que ele está falando da janela. Não é? Está lá no primeiro parágrafo lá do texto, falando da Giovanna. Então, essa está mais ou menos. O aprendizado dos conteúdos abstratos prescinde de sua memorização. Não. Ele fala para você usar três técnicas. Prescinde quer dizer que tem que ser ela. É obrigatório tomar nota por escrito das informações não visuais para memorizá-las. Ele não fala nada de obrigatório. Cada um vai optar pela sua... A melhor técnica para você. Então, a mais adequada aqui é a letra C, que é por raciocínio associativo. Quando você estiver estudando, faça mapa mental. Tem aquela mnemônica que você pega as primeiras letras de determinadas palavras para memorizar determinada regra. Assim como o linurchão, que você memoriza quais são as letras finais das paroxítonas acentuadas, que é o linurchão. Então, paroxítona terminada em L, I, N, U, R, X, ã e ã são acentuadas, né? Música Música Música